A gente volta a falar da situação nos leitos, a situação na rede pública de saúde, na rede privada também, não deixa de ser uma preocupação, agora numa conversa com o médico coordenador da UTI Covid da Santa Casa de Jaú, no interior de São Paulo, doutor Leonardo Ávila Lins, muito obrigada pela disponibilidade do senhor. Muito obrigado, bom dia, bom dia Sheila, bom dia Gabriela, bom dia a todos os ouvintes. É importante a gente relatar as situações, até para a gente mostrar o que está acontecendo e a evolução disso tudo. É justamente sobre a evolução que eu queria começar perguntando para o senhor, porque em janeiro a gente já noticiava aqui um colapso na Santa Casa de Jaú, a ausência de vagas na UTI. Essa crise piorou desde janeiro? Não, nós tivemos um surto muito importante em janeiro, um volume muito grande de pacientes que deram entrada, para você ter uma ideia, nós tivemos praticamente 70%, 80% do volume de atendimento do ano passado, em três semanas aqui. E realmente foi uma avalanche. E hoje, graças a Deus, isso tem diminuído. Isso tem diminuído o número de atendimentos, o número de internações do CTI, tem diminuído. Ainda não como a gente queria, mas já tem uma evolução melhor. Até porque a Santa Casa dá cobertura para mais 10 municípios. E agora, infelizmente, os outros municípios, eles estão entrando e percebendo o que a gente passou em janeiro. A situação de momento, portanto, doutor, ela não é tão grave quanto foi em janeiro, mas o senhor trouxe um dado importante, que são esses municípios de entorno, municípios vizinhos, que começam a ver os seus sistemas de saúde muito pressionados, e que passam a demandar a outras cidades em relação à transferência de pacientes. Isso já vem acontecendo? Já, isso já vem acontecendo. E houve um acréscimo nessa situação. Nós tivemos o burro em janeiro, onde tinha menos movimento das cidades vizinhas, e hoje a gente tem um movimento maior das cidades vizinhas. Qual é a situação de momento na Santa Casa, especificamente? A gente tem 100% de ocupação, a gente tem vagas, a gente tem leitos disponíveis? Hoje a gente consegue ter alguns leitos para poder conseguir. Tanto que a nossa emergência, que tinha um movimento, que tinha um acúmulo de pacientes muito grande, hoje eu ainda tenho pacientes na emergência precisando de vaga em UTI, mas muito menor. Você tem uma ideia, em janeiro eu tinha uma média na emergência esperando vaga em UTI em torno de 30 pacientes. Hoje eu tenho em torno de 10 pacientes esperando vaga para a UTI. Em relação ao perfil, a gente tem perguntado isso para todos os prefeitos, coordenadores de UTI, diretores de hospitais, e tem sido um consenso entre todos eles, uma mudança muito evidente no perfil desses pacientes, que hoje é um perfil muito mais jovem. O senhor também nota isso, é um perfil mais jovem, tem alguma característica também mais específica em relação a esse público, a essas pessoas que hoje demandam leitos de UTI, e em relação à variante de Manaus, como é que está a situação dessa variante no caso de Jaú? Sem sombra de dúvida, eu até converso com as pessoas aqui, que a sensação que tem é outra situação, outro Covid, parece que é outra, a agressão, a virulência é muito maior, além da transmissibilidade. Porque eu falo isso, antigamente a gente tinha, ano passado tinha uma família, um paciente pegava, uma pessoa pegava, a outra da família não, e ficava mais ou menos, eu cheguei a ter famílias inteiras internadas dentro de um CTI. A transmissibilidade é muito maior e a carga viral em algumas pessoas é muito maior, isso a gente observou. E isso está em detrimento, coincidentemente ou não, ao número maior de cepas vindos da P1, da Amazônia. Então, está relacionado provavelmente a isso. Isso é uma coisa que a gente vai ter que, em estudos, com o tempo a gente vai ter uma confirmação disso, mas a percepção clínica que a gente observa é que a agressão é muito maior, não só a transmissibilidade. Conversamos aqui na Band News FM com o doutor Leonardo Ávila Lins, médico coordenador da UTI Covid da Santa Casa de Jaú, no interior de São Paulo. Muito obrigada, doutor Leonardo, pela sua disponibilidade. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, muito obrigado por tudo, Gabriela, cheio de ouvinte. Obrigada, bom dia. Obrigada, pessoal. Obrigado.